Fala, galera! Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Eu espero que sim! Do lado aqui tá tudo ótimo! A gente tá aqui embrulhando os presentes, porque o pessoal, minha X e tudo mais, que vieram presente pra ela, mandaram aqui pra casa, né, amor? E daí não embrulharam, gente! A gente vai embrulhar tudo pra poder entregar tudo embrulhadinho pra ela, né, amor? E a gente também tá pintando lá fora, onde a gente ia fazer o bolinho. Vou mostrar pra vocês a situação aqui do salão, como é que tá. Olha isso! Cheio de caixa, de coisa, né, amor? E você vai pintar aí? Ah, não, agora eu vou botar os pisos. Ah, ele vai botar os pisos ali. Aí tá aqui, ó, tipo, uma baguncinha básica, mas a gente vai organizar tudo, embrulhar todos os presentes pra poder entregar tudo embrulhadinho pra ela. Gente, olha o tamanho do saco que o Gal comprou. O saco... É quase do meu tamanho! Legal que vai dar pra gente colocar, tipo, presente aqui, mas acho que ele já gerou um pouco no tamanho, só se a gente colocasse dentro da caixa, né? Mas ela tem dificuldade de fabricar, gente. Então, eu vou ficar tirando as coisas da caixa e vou embrulhar aqui. Aí eu vou tentar gravar pra vocês a reação dela abrindo os presentes. Gente, ó, consegui embrulhar esses. Aí ficou faltando esses dois aqui, mas eu não tenho mais papel de embrulhar. Aí eu tô pensando em abrir e jogar dentro de alguns. Eu tinha até um outro desse, mas eu não sei onde foi parar. Então, ou eu vou fazer... Ou eu vou botar esses dentro de algum, ou eu vou... Eu vou botar esses dentro de algum. Quem tá fazendo aniversário? Quem acordou e tá de parabéns? Parabéns pra você! Ai, meu Deus, que soninho, mamãe! Ai, que delícia! Parabéns, filha! Parabéns? Ih, tá querendo dormir de novo, hein? Gente, ela acabou de acordar. Eu tô muito empolgada! Eita! Parabéns! E aí, ela não larga o saco de bola. É a graça de bola. Pois é. Gente, e a gente tá aqui enchendo a bola com o nebulizador, mas não tá dando certo, né? Eu tô pensando... Não, tá demorando muito. Eu vou arrumar outro jeito e já mostro pra vocês. Gente, solucionado aqui meus problemas. E esse negócio aqui, enche uma... Ele já encheu cinco, né, amor? Olha, gente, por favor, vamos fazer uma vaquinha aqui no canal pra doar uma blusinha pro Leonão, porque ele é assim, né? As mais feias ele pega. As mais ferradas, rasgadas, né, amor? Claro, com a China. Olha só como ele enche rápido. Eu vou fazer as bolas igualzinho a gente fez o do aniversário da Rafa. Comprei essa daqui, ó. Que é a número nove. Aí eu compro essa daqui, que é a número oito, pra misturar. Pra fazer as menores. Aí tem vídeo aqui no canal. A gente vai fazer com arame também. E ali, ó, tá já algumas das médias. Aquelas são as pequenas. Aquelas médias. Daqui a pouco a gente vai fazer as vezes. Gente, agora pra fazer o painel, vocês já acompanharam aí no canal que eu fiz na internet. No computador, eu imprimi, né? Aí agora, olha o que que eu vou usar pra fazer a base dele. Isso. Vocês sabem o que que é isso? Aquelas casinhas... Opa, só o meu peito aparecendo. Vocês sabem o que é isso? Aquelas casinhas de boneca que monta e... Sabe, né, o que eu tô falando? Então, eu vou usar isso pra fazer a base. Dá pra acreditar? Será que vai dar certo, hein? Vamos lá fazer então. Eu vou... Pra poder grudar assim, deixar tudo grudadinho, eu vou usar fita crepe. Olha, gente, depois de colar, eu vou pegar um lençol de elástico da Sophie. É... Ele tá bem novinho, assim, não tá desbotado nem nada. E eu vou ver se vai dar, mas eu acho que não. Vou ter que pegar um meu, peraí. Pronto, gente, foi assim que ficou, tá vendo? E agora é só a gente colar o... Só colar no meio o desenho que a gente fez. Que eu já vou deixar aqui linkadinho pra vocês, pra vocês também poderem fazer igual. Vai ficar muito legal, cara. Muito melhor do que eu imaginei. Pronto, gente, finalizado. Agora vamos lá montar o arco de bola. Então, gente, ó, comecei aqui, pequenininha, igual vocês viram, né? No vídeo. Vou deixar linkadinho aqui. E, ó, tô indo cá agora com as medias. E vocês viram, né, que eu não tenho medo. Eu vou só enrolando aqui. E com muito cuidado, carinho, tô triste, vai ficar lindo, gente. Bora lá. Olha, gente, vou colar agora, vou colocar aqui agora o painel. O que a gente fez, eu pedi o Leu pregar um preguinho. Agora a gente vai ver um jeito de conseguir fazer isso aqui, né? Eu tô preocupada, você vai conseguir. Porque tá difícil, enfim, a prega ali, gente. Era arco finalizado, a gente ainda vai dar um jeito ali, né? Aí agora a gente vai colocar o tapete ali no chão pra poder começar a botar as coisas no... Ai, eu tô tão apaixonada. Olha, gente, como que ficou. A gente vai dar um jeito de centralizar ali o... o painel ainda, porque ficou meio descentralizado. ai, olha, 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 olha. A gente não tem experiência nenhuma com festa, né? Mas, pelo sussu, a gente tenta tudo, né, amor? O Leu tá ali embaixo amarrando no pé da mesa. Ai, o que vocês estão achando? Fala aqui nos comentários. Olha, gente, acabou de chegar aqui as coisinhas que a gente vai usar pra enfeitar e eu tô apaixonada. Vou mostrar o bolo pra vocês. Olha esses arvorezinhos. Vou mostrar o bolo. Olha! Ai, gente, eu tô achando lindo demais. Tá tudo lindo, tá muito lindo. Olha! Tá ficando muito legal, não tá, gente? Ah, nem parece que a gente que tá fazendo. Não, mas o bolo e esses doces aqui eu fiz com a Sandrinha Cakes. Vou deixar o arroba dela aqui pra vocês. Olha, gente, vou botar o bolo aqui e eu tô agora super em dúvida de como eu decoro. A gente tem dois negocinhos desse. Ai, eu tô pensando em colocar as duas florzinhas assim do lado. Vou deixar vocês aqui no tripé pra vocês irem vendo comigo. Então, galera, finalizamos e olha como que ficou. Nossa, tô muito cansada e com fome. Olhem, olhem, olhem cada detalhe. Todos os doces foi a Sandrinha que fez. Eu vou deixar aqui a roupa dela, né? Olha que coisa linda! Ai, eu tô apaixonada, gente! Muito apaixonada! Agora tem que arrumar toda aquela bagunçaria. A Nani virou! Tem que arrumar toda a bagunçaria.